Fala pessoal, tudo bem? Deio Tambasco falando. Hoje no nosso Daily Cast nós vamos falar sobre pertencimento. Nós vamos falar sobre a sensação de não ser bem-vindos. Uma sensação não quer dizer que seja real. Mas como o nosso cérebro não sabe distinguir a sensação ou o ilusório do real, muitas vezes a gente sofre enganosamente com a mesma sensação de que se o fato estivesse realmente acontecendo. É meio estranho isso, mas a nossa mente não trabalha bem com o sim e não, com a ilusão e com o real. E é assim que as coisas funcionam. A Bíblia diz que assim como o homem se imagina, assim ele é. Então a gente acaba se tornando aquilo que a gente se imagina. Se você fica com um pensamento ruim, negativo, achando que você é um miserável, que você não merece ser feliz, você vai fazer de tudo para se sabotar, para não ser feliz. É assim que funciona. E esse sentimento que muitas vezes as coisas não são desse jeito, na maioria das vezes, aliás, a gente é bem-vindo, mas a gente não está bem conosco e a gente acaba transferindo essa culpa para os outros, que não é culpa na verdade, mas colocando a culpa nos outros, trazendo o sentimento para a gente de isolamento ou não se sentindo aceitos. O fato é que tudo gira em torno de sistema. E uma família é sistema, uma igreja é sistema, uma banda é sistema, e nós somos sistêmicos. Dentro de um sistema, por exemplo, uma família, existe hierarquia, você respeita o mais velho, por exemplo, o pai da família, o pastor da igreja, o líder da banda, o chefe do trabalho. Existe a questão da troca também. Você contribui e aprende. Se você apenas contribui e não recebe, alguma coisa está errada, em algum momento você não vai se sentir bem. Se você apenas recebe, você vai ser taxado de egoísta e as coisas não vão ficar bem ali na frente. E a questão da hierarquia, quando você não consegue respeitar quem tem mais autoridade que você, ou quando as pessoas não conseguem te respeitar, algum ajuste precisa ser feito. E tem também a questão do pertencimento. O ser humano precisa pertencer. Essa é uma das necessidades humanas. E se você está num lugar onde as pessoas, de repente, não te veem como uma pessoa necessária, a coisa complica. Porque às vezes a pessoa começa a te destratar e você não percebe. O tempo vai passando, você vai se tornando uma pessoa chata. Às vezes você não quer perceber. Existe todo tipo de situação. Deixa eu respeitar o meu cronograma aqui, porque eu já estou improvisando, né? O que fazer quando não conseguimos nos encaixar? Quando parece que não somos aceitos? A gente fica muito abalado, nos sentimos um peixe fora d'água. Quem nunca se sentiu um peixe fora d'água? Seja numa banda, seja na escola, num grupo de amigos que, de repente, tem um interesse em comum e você está ali pensando em outras coisas. Aquele jovem da igreja que, de repente, quer se enturmar com a galera que só fala besteira e, de repente, você é tirado de beato, de um crente, nessa que muitos jovens acabam se perdendo, porque querem se encaixar. E, como eu falei, o pertencimento é uma das necessidades. O pior é quando, por orgulho, nós fazemos vistas grossas e, além de nos tornarmos inconvenientes, no fundo, sofremos. Eu passei por isso durante muito tempo da minha vida e, é claro, a gente é músico e o músico tem um sentimento muito aflorado. A gente tem a capacidade de potencializar as emoções. Se alguém fala um não para você, pronto, a pessoa não gosta de você. Mas não é assim que as coisas funcionam. Quem gosta, sabe falar não também. E a gente acha que ser amigo é dizer tudo para o outro. Quando você é amigo de sim para tudo, na verdade, você está sabotando a outra pessoa. Se alguém diz sim para tudo, está te sabotando. Tome cuidado com isso. Uma das principais necessidades que a gente tem é o pertencimento. Assim é com família, com igreja, com grupo, com escola, com o bairro. A gente quer estar entre os iguais. Já parou para pensar nisso? Se você tem uma habilidade na guitarra ou na música, você quer andar com músico. Porque esse é o teu assunto. Em algum momento da minha vida, eu lembro que me tornei um cara meio chato. Eu andava com o Duca e com o Dudu Borges. E eles queriam ficar falando de guitarra e tocando e eu não gostava de ficar tocando. Olha só, um guitarrista que não gosta de ficar tocando. Porque, na verdade, hoje eu amo fazer isso. Junto eu, o Rafinha e o Dani Bahia. E a gente fica tocando dentro de estúdio e mandando vídeos para vocês, para vocês verem a gente tocar e tal. Mas antes eu não gostava. Eu achava que... Ai, que chato. Eu queria tocar só de verdade. Eu queria tocar só... Eu queria estudar sozinho e tocar para valer em grupo. E hoje eu entendo que é importante você estar em grupo fazendo aquilo que você gosta em comum. Avião passando e eu começo a gritar aqui. Espera só um pouquinho aí. Eu estou em Arujá e é onde o avião faz a curva. Então, você precisa... Eu preciso, aliás, que você tenha um pouco de paciência. Mas a maioria dos nossos conteúdos, logo, logo, vai ser feito no nosso escritório. E ali as coisas, pelo menos, são um pouco menos barulhentas. São em Arujá, então tem avião, né? Mas eu gosto de fazer o meu conteúdo aqui no quintal. Tem um verde muito bonito e me inspira para trazer conteúdos para vocês. Bom, a gente, como eu falei antes, tem essa necessidade de contribuir, de aprender, de ensinar e de se relacionar. A gente tem a necessidade de sentir amado. A gente tem a necessidade de amar. A gente quer ser aceito, mas a gente quer aceitar também as pessoas. Você gosta, por exemplo, o exército, né? Quando eu servia o quartel, eu tive que capinar ali com a mão. Eles judiavam da gente. E tem aquela questão, faz parte. Mas depois, no final, eu fazia isso com os outros. Ficava judiando dos outros. E tinha aquela sensação de ser bonzinho. De você pegar um jovem e tratar bem dele. Chamava de peixe. Você vai ser meu peixe e tal. Então a gente tem essas necessidades. Mas existe uma coisa que eu quero falar para você que faz toda a diferença. Ficar sentindo que você não faz parte é cômodo e é muito sofrido. Parece até que você gosta da dor. Porque fica remoendo um sentimento ruim. Porque as pessoas não te aceitam. Ou porque quando você chega num lugar já tem os músicos e não precisam de você. Você se sente um peixe fora d'água. Ou as pessoas viram as costas quando você está tocando e parece que tudo é com você. Na verdade não é nada com você. As pessoas se entrosaram. E você talvez não se encaixe. Você tem uma escolha. Fazer com que as coisas aconteçam para que você se encaixe. Ou você vai andar com quem te percebe. Com quem te recebe como alguém relevante. Ficar batendo a cabeça na parede. Dando murro em ponta de faca. Não vai te ajudar. E emocionalmente isso vai te machucar muito. Vai fazer com que você deixe as coisas de lado. Tenha resultados ruins na sua vida. Então você precisa ou se encaixar. Se adaptar. E para se adaptar você precisa melhorar. Quando a gente fala de se encaixar. É fazer uma autoanálise. Perceber o que precisa ser mudado. Para que as pessoas aceitem você. Se você acha que aquele lugar é importante de você estar. Não com orgulho. Porque o orgulho também vai te prejudicar. Às vezes Deus tem algo diferente para você. E você não gosta de perder. Então você vai fazer questão de ficar ali. Porque você quer que as pessoas te aceitem. E vai fazer de tudo para ser aceito. De repente você está perdendo grandes oportunidades na sua vida. Então a primeira coisa. Vai perguntar para Deus. Segunda coisa. Analise o seu propósito. A gente fala sobre isso no coaching. Nas nossas mentorias. A gente fala sempre sobre isso. Analise. Tem que existir uma congruência muito efetiva. Entre o seu propósito de vida. E os seus projetos. E nas coisas que você se envolve. Os projetos que você se envolve. Tem que ter a ver com a tua causa. Tem que ter a ver com o teu propósito. Senão você está agindo pela emoção. E pelo orgulho. Se você precisa mudar. Faça uma lista. Das dez principais coisas. As coisas que você precisa mudar para ser aceito. Pelas pessoas. E outra coisa. Se você fosse uma dessas pessoas. Como você enxergaria as pessoas de fora? O que uma pessoa de fora precisaria para ter você por perto? Se coloque no lugar das pessoas que estão ali. Porque muitas vezes você pode estar querendo insistir numa coisa. E você não se encaixa. Se você quer se encaixar. Você precisa enxergar. E ter uma cosmovisão. Tem que olhar de dentro para fora. Você tem que se colocar lá. Se imagine como se fosse muito aceito pelo grupo. E olhe para fora. O que você esperaria de alguém que está querendo entrar. E esse alguém é você. Então você precisa mudar. O que essas pessoas esperam de você. Se você tiver liberdade. Converse com as pessoas. Pergunte o que está acontecendo. Não fica triste. Não fica achando que tudo é contra você. As pessoas também tem suas coisas com quem se preocupar. As pessoas tem os seus problemas. As pessoas tem os seus outros relacionamentos. Os seus outros círculos de amizade. Não pense que o sistema que você quer participar. É o único sistema existente. Não. A tua família é um sistema. A tua escola. Como eu falei no começo. Então as pessoas comungam do mesmo sistema com você. Mas também tem os seus sistemas particulares. Dos quais você não faz parte. Está tudo bem. Porque você também tem os seus. Das quais as outras pessoas não fazem parte. Você precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Antes de trazer esse mimimi todo para você. E eu falo mimimi brincando. Mas com muito respeito. Porque eu sei o que é sofrer por causa disso. Sofri muito na minha vida. Quando... E foi um sentimento de mim para mim mesmo. Mas quando eu era um dos guitarristas do Katz Barnet. Eu era mais jovem. Tinha vinte e poucos anos. Mas eu era um dos guitarristas ali. Eu estava me achando. A última Coca-Cola do deserto. De repente entra o tomate na banda. O maior guitarrista que eu já tinha visto pessoalmente. Depois ele me deu aula até. Mas imagina que todas as atenções se voltaram contra ele. Oh, desculpa, desculpa. E todas as atenções se voltaram para ele. E não contra mim. Mas para ele. E eu me senti ruim. Um sentimento ruim. Sentindo como se eu não fizesse parte daquilo. E não entendi. É que de repente eu poderia ter conversado. Poderia ter perguntado um pouco mais. Poderia ter me encaixado. E não foi isso que aconteceu. Hoje eu tenho outra cabeça. E se eu não faço parte de um sistema. É porque eu entendo que Deus tem algo diferente para mim. Porque se eu entendo que Deus tem aquilo para mim. Eu vou mudar o suficiente para poder ser aceito. Na minha igreja. Foi assim. Eu passei 25 anos distante da minha igreja. Começou na minha casa. Igreja Batista Renovada de Vila Penteado. Começou no nosso quintal. Comigo, com meu pai, com os meus irmãos e com a minha mãe. E virou igreja. A gente cresceu e tudo mais. Depois eu saí. Fui para renascer. Depois do exército. E os meus pais me abençoaram. Foi tudo bem. Mas quando eu voltei em 2013. Algumas pessoas teriam dito algumas coisas do tipo. Quem ele pensa que é. Sumiu e agora está chegando. Entra no ônibus agora e quer sentar na janela. Isso aconteceu. Principalmente depois que eu fui ungido pastor. Mas está tudo certo. A gente tem que entender que as pessoas têm o seu sentimento também. As pessoas estavam ali dando o seu sangue. De repente eu chego 25 anos depois. Mas tem a questão do legado. Tem a questão do chamado de Deus. Da vontade de Deus. E eu voltei para a origem. Voltei para aquilo que Deus queria da minha vida. E hoje tenho me encaixado. E eu fiz o suficiente. Tenho feito o suficiente. Tenho feito o que eu posso e o que eu não posso. Para ser uma pessoa agradável. Para ser aceito. E isso é sistema. E respeitando o sistema. Você vai ser aceito. Não é chegar chegando. Querendo mandar em tudo. Eu até tive alguns erros desse tipo. Querendo fazer coisas na lousa. Querendo delegar. Sem antes conquistar o coração das pessoas. A gente fala no nosso curso. Na questão de liderança. No portal Arte Impulso. E justamente isso. Você não pode ser chefe. Você tem que ser líder. E o líder alcança o coração do liderado. Eu tenho vivido isso. E eu tenho provado na minha pele. Essa questão de sistema que eu estou falando para vocês. Então. Quando o sentimento. Quando a emoção quiser te jogar para o buraco. Tome cuidado. Você pode estar sendo refém das emoções. As pessoas. Não estão te rejeitando. Não se sinta rejeitado. Sinta que você está se rejeitando. E você não está conseguindo se encaixar em uma situação. Num grupo. Num sistema. E aí você se culpa. Ou culpa os outros. Eu não sei o que é pior. Você culpar os outros por uma responsabilidade que é tua. Porque não quer mudar. Ou você se culpar. E se punir por isso. Trazer para si sentimento de sofrimento. De punição. Você não nasceu para isso. Você é melhor que isso. Ok? Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. E a gente se fala amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.